Só queria ter o seu abraço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entra no compasso Que seu coração bater Olhar nos teus olhos e dizer Sem você não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover Eu achei que tava certo, fui errado Era leve, tá pesado, fica longe de você Pro escuro fica claro, sozinho acompanhado É só a gente ficar junto e não separado Eu só existo se for do seu lado Se for do seu lado Eu só queria ter o seu abraço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entra no compasso Que seu coração bater Olhar nos teus olhos e dizer Sem você não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover Eu achei que tava certo, fui errado Eu achei que tava certo, fui errado Fica claro, sozinho acompanhado É só a gente ficar junto e não separado Eu só existo se for do seu lado 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 Obrigado Obrigado Obrigado.